Carro V10 agora aqui no bairro Niriú, porque eu estou na Rua Guaíra, número 1850. Na verdade é o final da Rua Guaíra, na nova loja da cidade, Guaíra Automóveis. Quer trocar de carro? Vem pra Guaíra Automóveis, porque aqui tem a melhor negociação. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Hoje preparamos quatro super ofertas para você vir pra fechar negócio. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem pra cá. Olha só a primeira oferta que tem pra você aqui na Guaíra Automóveis. Este Fiat Moblike é 1.0, é completo o ano dele em 2017, com apenas 33 mil quilômetros rodados. Financia 100%. Tá apertado? Vem pra Guaíra Automóveis. Apenas 34 mil e 900, eu disse. 34 mil e 900. Agora, olha só este Audi A4. É um 2.0, é um turbo, com teto solar bancos de couro. O ano é 2010 por 59 mil e 900. 59 mil e 900. Aqui também dá financiamento. Vem pra Guaíra Automóveis. Mais uma super oferta. Honda Civic LXS 1.8, este é um 2009. Tá impecável. Bem calçado de pneus por 35 mil e 900. 35 mil e 900. É Guaíra Automóveis. Final da Rua Guaíra, número 1850, no bairro Niniu. Com ofertas incríveis pra você. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Pra fechar as ofertas, nós preparamos um veículo pra família. Kia Current, sete lugares, com 90 mil quilômetros rodados. O ano é 2011. Esta tem interior caramelo. Câmbio automático, motor 2.0. Vale a pena vir conferir. Tá impecável. Por 34 mil e 900. 34 mil e 900. Então quer trocar de carro? Vem pra nova loja da cidade. Guaíra Automóveis. Porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Vem pra nova loja da cidade.